Olha uma janela, talvez você nos dê ideia de onde estamos Tá legal, vamos ver Cara, eu só espero não estar no Brasil What? O quê? Não brinca Aquela é a Terra? É a Terra, não é? Eu lembro dela ser assim nos livros de história Então nós estamos... No espaço? Meu Deus Eu não esperava ir pra cá, eu só queria fazer o cocô Nós estamos no espaço Como? Por quê? Nós fomos raptados por alienígenas Por que eu? Meu Deus, não Calma, tá? Calma Como? Nós fomos raptados por alienígenas É boa pergunta Como que eu vou ficar calmo numa situação dessa? Eu já sei Fuma Isso não foi um bom conselho, mas Porque eu tive a mesma impressão que ele quando eu falei isso Oh meu Deus, ela tá realmente fumando Não Para Foi só Fui Menderão? Ainda tô nervosa Ah, caramba Ok, então Que tal fumar outro? Para de incentivar ela a fumar outro Ok, gente Não façam isso Não adianta de nada É Eu imaginei que não ia adiantar Ainda não me recuperei do choque E eu não tenho nada aqui pra me acalmar Chega de papo furado Precisamos achar um jeito de sair daqui Certo Ahm Começando por isso daqui, talvez Investigar Sim, claro O que é isso? Tá meio fedido O que você botou vermelho e faz? Eu fiquei curiosa agora Ah Eu aperto Oh Após apertar o botão O cano parece estar sugando constantemente What? Sugando? Se eu não estou enganado Esse deveria ser o nosso banheiro? Pera Não brinca aqui Então isso Marrom é Ah Cara Ah Eu não precisava disso Parece que estamos presos Só paredes e nenhuma saída É uma parede de vidro O único jeito de sair deve ser por ela É, então manda ver Que ela atravessa a parede de vidro Ele realmente tentou Eu não consigo quebrá-la Ele tentou quebrar a parede, sério O que nós vamos fazer? Eu não sei Mas você pode parar de me apertar assim Mas nunca vamos voltar pra terra Seu babaca Qual é? Eu não fiz nada pra você, Eva O que eu tenho a ver com isso? É, exatamente Não importa É claro que importa É toda a culpa sua Não é a culpa minha, Orgina Você é amativa de eu estar aqui Ah Ei, não é a culpa minha Eu só tava dando uma cagada E... Tem alguém Ah Oh, what? Oh, oh Oi Ah E aí, cara Oh, fuck Droga, eles tomaram um susto Eu também tomaria, eu acho É um ET Alguém nos ajude O ET Tá aí Não tem mais ninguém, cara What? Ah, não Pera Os braços dele Os braços dele passaram pelo vidro E o que é isso que ele deixou aqui? Ele se foi Assim? Fácil? Ele deixa as coisas assim E some? Isso aqui por acaso seria A nossa comida? Será que esse é o ET que nos raptou? Pera, mas A gente só tava no banheiro Ninguém nos raptou Essencialmente Parece estranho Mano, tudo aqui é estranho Óbvio que o ET nos raptando é estranho E isso? É, comida, cara Serial aí, matinal E se a nossa comida É, parece que sim Yummy, yummy E eu não vou comer isso Como assim, cara? Uma lula e um takoyaki Alizinho Takoyaki de lula e tudo Você me mordeu? Ai, eu tô morrendo de fome Que tal procurarmos um jeito de sair daqui? É melhor do que me morder Quer dizer Eu aposto que ele tá feliz com ela mordendo ele Mas enfim Culinária alienígena É Isso fede Mas eu duvido que seja comestível Não, eu tenho certeza que é Digo É Ele nos deu pra ingerir, não é? Será que dá pra colocar algo dentro desse buraco? Eu acho que Tem que ter, né? Mas agora o que eu colocaria? Talvez alguma coisa A ver com esse cano Ou esse tubo, na verdade Não Tudo mesmo A coisa Nós estamos mesmo no espaço Que loucura, cara É Nem fala Ahn Tá O que que eu faço aqui? Eu boto isso aqui? Não Tá Deixa eu ver se vai ter alguma interação nova Não Mesma coisa O que exatamente eu Faço aqui? Eu tenho que colocar talvez alguma coisa lá naquele buraco Ahn O gravador Oh Tá Em minha defesa Eu não achei que o gravador caberia ali O formato dele é ligeiramente diferente disso daí Mas enfim A cor da parede mudou Ah Tocar nela É Eu tô bem Não, brincadeira Vamos tocar Oh Pera Um compartimento secreto Mas É Não tem nada dentro Ué Eu senti algo O que é? É O que que tu sentiu, cara? Não tem nada dentro É Não tem nada O que que você Ué Não tem nada aí O que que tu sentiu, cara? Oh, pera Eu acho que eu vi alguma coisa Aqui? Não? Não apareceu nada ali no vidro Eu tô ficando maluco Ah É Tá legal O que que eu faço aqui, então? Ah Não Não tem nada a ver com Essa comida Não O flash, talvez Não Ah Como é que ele ter passado pelo vidro? Talvez seja possível passar pelo lado De lá pra cá Mas não o contrário Isso é impressionante Eu não consigo entender também Tudo isso é Inacreditável demais É Nós estamos no espaço E o ET veio nos dar comida Qualquer coisa eu não acreditava demais Oh Só pode estar brincando Eu tentei fazer isso 15 vezes Eu odeio minha vida Isso é incrível Tecnologia alienígena, né? É Pode crer Eu juro que eu tentei arrastar esse flash Pra esse troço Mais 20 vezes Eu devo ter arrastado errado Aparentemente Ah O que que eu faço com isso? Uma chave especial Espacial Talvez eu faça alguma coisa com esse cano aqui O meu mouse tá soltando toda hora Por isso que eu não devo ter conseguido Oh What? Da onde veio isso? Pera Isso é aquele tubo Pra trás Que coisa é essa? Que nojo Como que eu vou saber? Pera É melhor eu não ficar tão perto Ele morde Essa porcaria tava dentro do tubo Que tava na nossa privada Meu Deus Mas isso Ok Isso é nojento, cara E desculpa pelos gritos Eu tô gritando demais Mas é porque eu tô Eu tô realmente Em choque com tudo isso Pera Ele literalmente comeu Ele realmente comeu Eu 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 botei de brincadeira ali Achando que ele ia Tá legal Eu não tô mais entendendo esse jogo Ele comeu tudo em duas mordidas Deu Aconteceu alguma coisa Parece que não Ah Isso é nojento, cara Mas Vai um outro lanchinho Olha o aviãozinho Ah Você não acha que isso é meio inútil? Mas eu acho que não tem mais nada Que possamos fazer Ah Você dá nossa comida Pra uma minhoca espacial Talvez isso possa nos levar à saída Mas o que você tá fazendo? Isso não faz o menor sentido Você jogou jogos de escape demais Talvez sim Você acha que dá mesmo Pra abrir a porta Só colocando coisas Em lugares diferentes? Bom É o que tem acontecido até agora, garota Ah Você só vai saber se tentar Eu nem preciso tentar Pra saber Otário Caramba Idiota Idiota Você é um idiota Ah E agora? Você não faz nada direito Até a nossa comida Você deu pro monstro comer Olha a carinha do monstro Que fofo Ah Você não disse que não ia comer aquilo Mas agora nós não temos nada pra comer Você pode comer o seu braço Ah Uau O que que é isso? Pera Ele tá vindo nos Não What? O que é isso, cara? O ET Como ele consegue Como ele consegue Checar o braço Tanto assim? Ah Isso é mal O que ele quer da gente? Estamos ferrados Parece que vamos Ser levados por ele Uh oh Oh Pera Ele parece ser muito de boa com isso Me solta Você é surdo Me solta Eu acho que ele não entende a sua língua Eva Eu não consigo soltar o braço dele Droga Ah Pra onde estamos indo? Eu não queria descobrir Pessoalmente Isso tá me deixando louca Me solta logo Toma isso Meu Deus Oh Ele de fato gritou Ai Coitado Corre Sua morgina é mais forte do que eu pensava Chega Fale menos e corra mais Ok A gente estressou o cara Uou Não Corre galera Ele tá vindo Droga Ah Ah Temos que nos esconder Depressa no lugar Descente por favor Ah Eu não sei onde Continua correndo Tá bom Oh fuck Droga Sem saída Ah Espero que Sem saída É Foi o que eu acabei de falar O que a gente faz? O que a gente faz? Pensa logo A gente já era Foi você que me trouxe pra cá Espera Veja O que é aquilo? Não temos tempo pra distrações agora Tá bom Mas Parece um braço mecânico Isso talvez não seja uma distração E daí Quebra logo as paredes Quer dizer Isso quebra as paredes Continue procurando uma saída logo Talvez a gente consiga derrotar o ET com isso Ou até mesmo quebrar a parede Coloca isso então Nós vamos enfrentá-lo Eu Ah Os meus ombros estão noendo Não vou conseguir Ah meu Deus Cara Não é possível Meu Deus Que fracote Deixa que eu vestir isso então Ei Você Pode me ajudar com isso Vamos Ah Como é Ah Episódio demais Esse é o lado errado Eu tô tentando Tudo faz As duas mãos são iguais Pera São duas mãos esquerdas e direitas Talvez É claro que não são É Que irado Nossa Serviu É Ficou muito bom Teste de dar uns socos agora Ei Você tá me ouvindo Alô Ei O que que foi? Isso É pesado demais Eu mal consigo me mexer Ah E o que vamos fazer então? Ah Ah O E.T. já tá vindo É Ele já devia ter chegado Há muito tempo Olha Tem uma coisa na parede Oh O controle E a minha mão É muito de velho Nós não temos tempo Para jogar agora Fica quieto Tenta apertar um botão Ah Eu deveria Ah Tá bom Ah Você que manda Funciona Só me salvas O que? Deixa que eu te controlo Para derrotar um E.T. Eu controlo ela Com controle Não fica apertando as botões aleatoriamente Usa cérebro Sim senhora Eu vou tentar Embora eu não seja muito esperto Oh Que legal Nossa Que demais Ok Calma O que eu faço aqui Tá Esse daqui É só bater nele? Ele tá desviando Cara E esse daqui Eu bloqueio Oh Calma Eu tenho que bloquear no timing Beleza E agora Como é que eu bato nele? Será que é Dando um Aê É só dando um counter nele então Espero ele me bater Oh Não Eu errei o timing Só tem mais uma vira Toma isso Counter Só mais um Só mais um Só mais um Tem que acertar o timing E agora Essa Toma essa Seu alho Eu falei só essa Mas Valeu Você é incrível Ah Isso não foi nada Ah Isso foi realmente bom Nós Também precisamos lembrar que Sou eu quem controlou isso Tá bom Tá Tá Então Vamos trocar Não Eu Eu disse que meu ombro tá machucado Ei Eu não quero trocar Eu vou deixar esse Pra você Oi Quem é você? De onde você veio? Calma Calma Eu sou só um cara legal Sempre que me vir Salve o jogo Até E lá Você foi ele Ah O O que que acabou de acontecer? Bom Ele não parecia ser um cara ruim Na verdade ele parecia ser muito gente boa Ah A propósito Já que derrotamos o alienígena Vamos sair daqui É Vamos achar um jeito de voltar para a terra Eu topo Ah O que? O que foi? Ah Algo parece estranho As costas dele As costas dele O que? Parece que Vai sair algo dali Ah Não brinque Cara Oh Meu Deus What the fuck O que está Acontecendo? Ele está se transformando Ah As costas dele estão Estão inchando Isso não é Ah É só uma mosca Ah Nossa Sai uma coisa dali Ok Não é só uma mosca Parece que Ainda não é hora de relaxar É melhor nos prepararmos Maravilha Vai ter mais um combate Ele Ok Como é que é com você Meu filho Mesma coisa É só bloquear Quando você for me atacar Moleza Eu Reagi meio mal Eu não estou com o melhor tempo de reação Oh What? Ele tem dois ataques Pera Não funcionou o counter Será que Ah Ah Era assim que funcionava Ok Eu tenho que bloquear Então quando ele vai dar um peteleco Oh Droga Errei o timing Mas quando ele for abrir a boca É só dar um socão nele Mais uma vez Acerta o timing E Oh Calma Reagi errado E Agora É Toma essa A cara dela Meu Deus Que fofo Cara Eu não consigo Eu não resisto Foi fácil demais É Super achei fácil Essa coisa é tão legal Se eu tivesse que enfrentar mais dez desse aí Eu daria uma surra em todos eles Eu me sinto tão poderosa Dá neles garota Chega de papo furado Anda Vamos Temos que sair daqui de pressa Ele tá tão animado que era Ah É mesmo Ah Que Ah Que lugar é esse Ah Eu não sei Mas aquele alienígena ali parece legal Tem alguma prisão alienígena aqui Ou Isso é algum tipo de prisão alienígena Será que as CTs aqui também foram raptadas Parece que sim O que eles fazem com os prisioneiros Eu não sei Por que você tá perguntando isso pra mim Eu acho que eu não quero nem saber Oh What Ei Vocês dois Vocês podem me ajudar a sair daqui É só apertar o botão vermelho ao lado da porta Ah Claro Sem problemas Não é possível Ah Muito obrigado Faz tempo que eu não como carne humana Ai meu Deus Por que que eu sou tão ingênuo Por que você é um imbecil cara Não se preocupa Deixa comigo Nada vai me parar agora Ah Que bom que você tá confiante Mas você ainda depende de mim Então Vamos controlar isso direito Primeiro eu quero descobrir qual é o ataque dele Aí eu posso bloquear What the fuck Pera Pera não funcionou o meu bloc Pera calma Oh What Eu não posso bater nele também Ok calma lá Talvez eu Oh Wait Pera meu tempo de reação foi super lerdo Mas eu não tomei dano What Pera esse é o truque Por que que ele não tava acertando Será que eu buguei o jogo What Meu Deus eu buguei o jogo Não eu não buguei What Ah Nada mal Valeu Eu não fiz nada Eu não esperava que você desviasse de todos os meus ataques Eu também não Pode acreditar Era a última coisa que eu esperava Foi uma luta difícil Pode apostar que foi cara Eu fui completamente derrotado Ah Seria um prazer enfrentá-los novamente Ah 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 Eu também não entendi nada Nós vencemos Ah Parece que sim Mas nós Não fizemos nada Eu acho que essa é a ideia Não é Que estranho Bom deixa pra lá Já passou Sabe Todas essas lutas O risco que estamos correndo e tal Eu fico muito preocupado com você Oh Oh Mas eu estou bem não estou Não há com o que se preocupar Mas vai que algo acontece Eu não sei Desculpa Eu só não quero ver você ferida Ai meu Deus do céu Você está ferida Não eu estou bem Você não tem motivo pra se desculpar Ah Bom Então Shall we Quer tentar achar uma saída Ah Sim Vamos É errado estar apaixonado por eles dois Ah Olha Ah pera Eu não tinha reparado Tem uma espaçonave gigante na minha frente Eu não reparei Talvez ela possa nos levar para a terra Ou talvez não Porque eu não sei pilotar isso É É uma espaçonave de verdade Quero entrar e explorar Eu não sei se é uma boa ideia Garota assim Vamos Tá bom então Entramos A porta nem trancada está Foi fácil demais Até agora tudo bem Tudo indo Surpreendentemente bem Precisamos descobrir o jeito de ligar o motor Ah parece complicado Mesmo que a gente consiga decolar Você Sabe como pilotar essa coisa Eu acho que isso é algo que só se aprende sentando Ah Porque uma scooter você não queria pilotar Mas agora uma nave espacial você quer Tá Eu te dou crédito porque é muito mais legal uma nave espacial do que uma scooter Mas enfim É Parece que não Eu não li Que tal tirar os braços mecânicos de você? Aqui é seguro eu acho É Eu não estou vendo nenhum alien Vamos ver como podemos ligar a nave Tá bom Eu estou contando com você então Ah esse negócio é pesado Tá Como é que eu tiro isso? Atrás Deve ter um fecho? Ah Deixa eu ver Não Esse fecho Meu Foi mal Foi mal Eu nunca vi um sutiã antes Ótimo Que alívio Você está tão desajeitado Desculpa Deixa pra lá Vamos ver o que temos aqui Ah Tá bom Uh Aham A música está meio estranha no meu ouvido Mas Tem um painel que eu não quero brincar com ele agora Calma lá Nada demais Nada demais Nada demais Como eu não tenho nada demais? Isso é um botão vermelho, cara É um fucking botão vermelho Máquina que não serve pra nada Quer dizer que eu não sei pra que serve Alguns monitores Talvez sejam úteis para dirigir Talvez Uma cadeira Confortável Blá 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 Uma máquina Escotilha Nada demais Nada demais Eu não quero ter que mexer naquele painel agora Ah Isso é um microfone Talvez seja para transmitir mensagens Bem É melhor não mexer nisso Podemos ser encontrados É Isso daqui Uau Não acredito que tem um fliperama aqui O que? Um fliperama? Quer jogar uma partidinha Eu não acho que isso seja um fliperama Ah Talvez apenas pareça com o controle de fliperama É Tá Nesse caso Tem mais coisa para fazer aqui fora Tem Nada na nave Precisamos pensar em algum jeito de sair dessa nave Quer dizer Tirar essa nave daqui Vamos descobrir como ligar a nave Tá Eu tenho que ligar a nave Provavelmente é daqueles botões Mas Oh Pera lá Não Ei O que que tá escrito aqui? Você não sabe ler Deve estar escrito em alguma língua alienígena Como é que eu vou saber? Caramba É Você tem razão Hã? Ah Nada Tá Tem um botão aqui Claramente não é uma parada de alienígena Oi Uau O que? A porta se abriu de repente Eu não estou pronto ainda Não brinca O oxigênio Não tem Oxigênio Não Ai meu Deus Eu peguei o Beren Eu peguei um final alternativo Ai meu Deus Eu me odeio Tá legal Round 2 Dessa vez eu vou pra direita Porque Ok Eu não acho que é uma boa ideia apertar esse botão Tem um troço apontando pra terra Eu Eu já aprendi da outra maneira Eu não quero tentar pegar outro final ruim aqui E tem um pato aqui Eu não sei porque que eu não tô surpreendido Ah É uma espaçonave de verdade Olha só Que tal fugirmos usando essa nave? Ah Eu não acho que vai dar É muito pequena pra duas pessoas Tá legal É o seguinte É Vocês estão ouvindo esse barulho? Às vezes o som do jogo tá meio bugado Eu não sei se vai sair assim na gravação Mas eu tô ouvindo assim E isso é do jogo pra mim Eu não sei porque mas Tá meio esquisito no meu fone Eu peço desculpa se soar assim na gravação também De algum jeito Eu vou tentar arrumar Mas eu não acho que seja possível Porque tá soando assim do jogo pra mim Ahm Enfim Eu já aprendi do pior jeito Eu não quero descobrir o que esse botão faz de novo Você sabe desenhar? Ah Eu não Eu só fiz um quadro que vendeu por 50 milhões Mas é só isso mesmo Ah Ah Uá É sério Isso daqui estava aqui o tempo todo Eu não acredito nisso Foi muito sem querer O que? Eu nem sei o que esse troço faz Calma lá Vamos experimentar isso Talvez seja isso que acione a nave Não é? Ah Pera aí Talvez eu Talvez eu devia testar isso lá fora Na verdade não Pera Se eu testar Apertar esse botão Aqui Eu posso fazer isso Mas a nave pode sair voando sem mim Eu já tô Eu já tô calejado Desses finais aí ruins Então Não Você não me pegou dessa vez Jogo Tá Não funciona Pra que eu peguei isso então? Será que tem que ser mesmo Lá do lado de fora? Que é Tá legal Eu fiz tudo certo agora Eu apertei o botãozinho do controle remoto Dentro da nave Eu não saí igual um imbecil Apertei os botões do painel Não tem nada que Tá bom Vocês tão vendo esse negócio vazio aqui dentro? Pois é Aquele controlezinho de remoto que eu peguei tava aqui dentro Foi isso aqui que me ferrou daquela vez Ele tava dentro daquele troço O que significa que não tem nada Dentro desse mecanismo aqui Então eu perguntei O que acontece Isso né Eu sabia Eu sabia Eu sou um fucking gênio Que demorou pra perceber isso mais Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com isso Não tinha como o troço ser vazio Oco O que que ele fez? Ele deve ter aberto alguma porta Aquela Opa What? Aquele botão serve pra baixar a nave pro outro andar Oh E daí Eu acho que a saída da nave fica no andar de baixo Eu ainda não entendi muito bem Mas é Depois eu te explico Vamos descer Ah eu sabia Cara que legal Vamos usar uma dessas naves para fugir Tá bom Vamos nessa É a única que eu conheço Não é como se eu conhecesse naves né Isso daí é tão desconhecido pra mim Como qualquer outro scooter Mas tá Vamos lá Dessa vez sem errar Apertei o botão Beleza E agora Eu vou apertar todos esses botões aqui Numa ordem Que eu não sei se mudou alguma coisa Acho que não Mas Apertei tudo e Vamos Tem que dar certo agora não é? Sim 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 É Finalmente Foi uma recolagem bem sucedida Nice Até que foi fácil Operar essa coisa Parabéns cara Tô muito orgulhoso Os controles são bem fáceis de usar Eu bati o olho e já sabia o que fazer Boa cara Tecnologia extraterrestre Tão maneira Cadê a garota? Terra Aqui vamos nós Já estou de saco cheio do espaço É Os CETs são muito chatos É sério Cadê a Eva? Ah então Então Em quanto tempo vamos chegar na terra? Nessa velocidade Vamos chegar em umas 5 horas 5 horas? Que foi? Você achou muito tempo? Não Não É muito rápido Rápido pra caramba Só 5 horas até a terra Não é? Não posso esperar Opa Eva Que fofo cara Vamos achar um jeito de passar as próximas 5 horas Hum Como? Você quer um cigarro? Ah Não Fumar faz mal pra saúde E eu digo isso Embora eu tenha te encorajado a fumar Ah E para de fumar aqui Não tem ventilação Ah Vê se não me irrita Tá bom? Pelo menos nós Conseguimos fugir Eu nem sei se eu conseguiria fumar um cigarro agora Ok Mas Não fumi Mais depois desse Tá bom Tá bom Uma hora depois Ei Nós Já estamos chegando Ah Nem perto Que saco Ainda vai demorar muito Ah Mais umas 4 horas Eu diria O que? Só passaram Só passaram uma hora? Não dá nem pra ir mais rápido Ah Que tal conversarmos para passar o tempo? Ah Você quer falar sobre o que? Por exemplo O que você quer fazer quando voltar para a terra? Por que você não fala primeiro? É Assim eu não passo santa vergonha Quando eu voltar Eu vou voltar para casa Tomar um banho e dormir Com certeza É Eu farei o mesmo E quando acordar Eu vou ao fliperama Ah Quando chegar eu Não tenho para onde ir Ah Por que? A minha casa pegou fogo ontem Eu Meio que não tenho onde morar Caramba Foi ontem isso no jogo Felizmente eu Morava sozinho então Ninguém se machucou Como foi que pegou fogo? O que aconteceu? Eu não sei O que eu sei é que Eu não tenho Para onde ir Quando chegar Então Você podia Ficar na minha casa Por um tempo Oi? Ué Você não quer? Ah Não Não é isso Quer dizer Como você vai ficar tranquila Com um otaku Como eu Vivendo com você? Não é nada demais Até vai Ele que eu teria medo Mesmo eu te conhecendo Há pouco tempo Eu acho que você é bem confiável Então Eu aceito Yay Ai meu Deus Que linda Eu não estava esperando por isso Ah Você mora sozinha? Sim Sim A minha casa É um pouco bagunçada Sabe? Então Vê se não surpreende Quando chegar Ah Não Não Eu estou feliz Por ter onde morar Minha casa também era uma bagunça Eu tenho vários Cansalhos em casa Podemos jogar juntos Quando quisermos Com muitos e muitos petiscos Refrigerante Salgadinho Dá uma cerveja se quiser Meu Deus É o sonho de todo otaku Menos a paz da cerveja Ah Nossa Que vida boa você tem Digamos que eu goste de aproveitar O que a vida tem de melhor É sério Que bom De qualquer forma Normalmente não tenho nada pra fazer Então Talvez seja mais divertida com você Às vezes ficar sozinha é Entediante É Eu sei bem como é Eu Fico em casa o dia inteiro Eu nunca saio Você não sai de casa nem pra um encontro? Ah Bem Eu Como é que eu falo isso pra ela? Eu não vou a encontros Nem Nem tenho garotas pra conversar Ah E eu? Você na verdade é a primeira Então Você quer namorar comigo? Oh Ué Pera O que? Desculpa Eu Eu acho que eu não entendi direito Não brinca Eu disse Você quer namorar comigo? Ai meu Deus Tá legal Tá legal protagonista Você só tem Uma missão aqui E é não fracassar Responde ela direito E tudo vai ficar Haha Eu peguei vocês Ah O que? Você Você disse O que? Ah O que foi que você disse? Eu Ouvi errado Com certeza Não é? Eu também não acreditaria Se eu ouvisse três vezes Quem dirá cinco Você se declarou Pra mim? Oh O que? Eu Apertei um botão? Ué Não Não Logo agora Um botão de evacuação De emergência Pera E a Gina Essa nave tem botões demais Droga Não Gina Desculpa Eu já volto Eu prometo Fala sério Você é idiota Um pouco Talvez Droga Pera aqui Evite os obstáculos E Encontre um lugar Pra pousar Meu Deus Como que eu Tá legal Eu não esperava Por esse tipo de jogo Agora Mas tudo bem Ah Eu só tenho que Não ser atingido Parece fácil Eu Não sou o melhor Jogador desse tipo de coisa Mas De novo Isso deve ser um jogo Pra crianças Então eu não devo ter Problema nenhum aqui É só diário Satérides Das estrelas Que Assustadoramente Elas São sólidas Vai entender Por que Tem uns pedaços de metal Aqui Meu Deus Agora Nossa Essa foi por muito pouco Me chame de Tails O cara Que passa entre Asteroides Oh Não Cuidado Ah Droga Não 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 Ah Droga Aqui Eu ainda tenho duas vidas Aliás Uma vida Eu não posso Eu só tenho uma vida Agora sim Eu só tenho uma vida Se eu perder essa já era Anda 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 Cuidado Pra não encostar Quando que eu vou chegar Afinal Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Não é Ok Ah 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 Meu Deus Estou caindo Vai bater Não Eu acho que eu faria Efeitos sonoros melhores Ah Eu Ainda estou vivo Que lugar é esse Que planeta mais estranho Eu tenho uma caixa Eu tenho uma caixa negra Uma caixa preta Eu não sei o nome disso Parece que Veio da cápsula de escape Não É só uma walkie talk Não é uma caixa preta Seu estúpido Ah Ei Ah Ai Meu Deus Ela está bem Eva Sim Sim Você Saiu voando De repente Eu não faço ideia De onde eu estou Eu acho que minha cápsula de escape Tinha um sistema de rastreamento Não tinha? Você consegue detectá-la? Ah Procurando Procurando Ah Achei Já estão indo Espera por mim Bip Ai caramba Ainda bem Ainda bem que eu pousei aqui É melhor do que ficar vagando Sem rumo pelo espaço É Não brinca Mas Eu meio que não tenho lugar agora Quer dizer Não tenho jeito de voltar Isso é mal Mas bom Eu acho que pra esse episódio Já deu Já não aguento mais Minha voz já não aguenta mais Então Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou fazer uma coisa que eu não faço já Há um bom tempo E eu peço desculpas por isso Que é agradecer Aos membros Phantom Thief do canal Que Merecem Todo o agradecimento possível Eu não Consigo ser tão grato Quanto eu sou a eles Porque Sério Vocês fizeram o meu natal Que é De verdade mesmo Sem brincadeira Então Um agradecimento especial Ao que eu não rendar Pedro Pedra Dark Red Thunder Mark 0149 Ao Bruno Corrêa Kasumi Yoshizawa Ao Kibo Cozinheiro Top André Pinheiro Tira o olho da Kyoko Electric Power Ao Raito E ao Henrique Bento Gente Eu nunca tive tanto membro Foi tanto TVC Eu tô desonjado E muito agradecido Então É Nos vemos no próximo vídeo Gente Tchau, tchau 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 Tchau